Galera, mais um vídeo aqui em cima de edição. Diga aí nos comentários se vocês gostaram do aplicativo e se vocês talaram, pra você ficar bem forte. Se vocês gostaram do aplicativo. Se vocês gostaram, deixa aí no comentário. Se sim, se sim, você bota um. Sim é um, não é dois. Beleza? Tchau.